Olá amigo do YouTube estou aqui no quintal da minha casa para mostrar para vocês uma plantinha ali, estou mostrando mini abacaxi, pepino, tem aqui nesse cano, rúcula, tomatinho, salsa, e aqui vai ter esse aqui, que também é famoso Três Pontas, uma planta medicinal, mas vou falar mesmo aqui da Maria Pretinha, é uma planta que existe desde o sul dos Estados Unidos, até aqui no Paraguai, Argentina e principalmente no Brasil, seu nome científico é Solanum americanus, ela é da família das Solanáceas, então ela é uma planta medicinal, ela serve para muitos problemas que afetam a saúde, mas ela também é uma fruta tóxica, se tiver verdinha e comer ela verde, é tóxica, as madurinha bem madura pode comer, mas sobre um remédio eu aconselho que entre no Google ou até mesmo no YouTube para ver os especialistas falando dela, ela é bem docinha madura, quando a gente era criança quando ia para a escola ia comendo a beira do caminho, ela nasce em muitos lugares, é isso aí minha gente, até outro vídeo se Deus quiser, Deus abençoe a todos, se inscrevam, curtem, dá o like aí, fui! E aí